MÚSICA O que é isso? Eu conheci que não vou aumentar O mais difícil da minha vida Pois a minha felicidade Tem o teu nome O meu cardápio era a tristeza Mágoa e dor Decepções Depressão Especialista em nutrição Doutorado em felicidade Pois eu tenho mais pura saúde Graças a treina do teu amor Especialista em nutrição Doutorado em felicidade Pois eu tenho mais pura saúde Graças a treina do teu amor Que você me dê Sim Como é que é? Música 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 Música